E a filha para a neta, né? A avó, o animal castanho fechado O canal Manalim de Organicultura no sertão do Pagreú e a Grécia Se inscreva no canal No ventre, peito se ligado, orelha também se ligada Repassa para a filha, a neta Décima nona, fecha de discussão de animais de custódia no sertão do Pernambuco, Brasil Do pescoço e bem como também do chão para perto Uma simulação muito parecida entre mãe e filha A mãe é a segunda, a filha a neta crescida Muito parecida e transmitindo O que nós queremos é isso Que transmita a ave genealógica do animal Parabéns, tira como campeonato de custódia de família Comentário, doutor O Elton Lafayette Sérgicamente aqui, com isso com a raça andronubiana Tem resultado de aumento com a raça santa e meia Vamos Ao resultado da categoria Amigo Josueiro, um forte abraço Organizador aqui da Grande festa de discussão de animais de custódia no sertão do Pernambuco, Brasil Com certeza meu amigo, com certeza Um abraço para você e Maurício Décimo, boleto vinte e nove Também um abraço para doutor Carlos Eduardo Boleto trinta Oitavo prêmio trinta e um Sétimo, vinte e oito Sexto, corrento vinte e seis Quinto prêmio trinta e dois Quarto prêmio, corrento vinte e cinco E primeiro prêmio, vinte e sete Resultado da sétima categoria Sexto, ligamento de pista Para raça santa e meia Na sequência vamos dar oito Julgamento de pista Dos animais e ovinhos Da função de animais de custódia no sertão do Pernambuco Obrigado e valeu